Música Fala meus queridos nerds Nesse vídeo a gente vai tentar encontrar maneiras de matar mais um personagem E dessa vez o nosso alvo é o cara com o cabelo mais fashion em todo o anime Naruto Não é o Jiraiya, nem o Itachi e muito menos o Naruto com aquele cabelo de MC da Leste Tamo falando do vilão mais odiado e amado pela galera Uchiha Madara O cara que mete medo em grande parte do elenco de Naruto e ainda surra essa mesma grande parte Vamos a análise Madara é um ninja extremamente poderoso que botou no chão os pesos pesados de Naruto Até o próprio Naruto Ele também foi capaz de derrotar todas as bijus sozinho E olha que essas mesmas bijus tem o poder de destruir um vale inteiro com um único movimento de cauda Em sua forma padrão e sem um olho Quando atinge seu poder máximo Madara ainda alega ter atingido a imortalidade completa Infelizmente não podemos ver o ápice dessa imortalidade Já que Madara foi morto capítulos depois Que imortalidade mais fajuta hein Aposto que negociou com o perigo Mas calma calma não devemos menosprezar o Uchiha por isso Madara apenas morreu porque sua fonte de imortalidade Ujube havia sido retirada de seu corpo e apenas por isso Não por causa do Zetsu como muitos dizem Podemos fazer algumas análises que comprovam a imunidade do Uchiha a algumas coisas Como por exemplo o fogo Madara já foi atingido por um amateraço que é dito tendo o calor do sol e do inferno E não estamos afirmando nada Tamo apenas dizendo que é dito em algum momento da série Mas a técnica realmente tem um calor e potência extrema Como quando ele foi capaz de extinguir facilmente as poderosas chamas de Sasuke Não só isso mas essa técnica também Foi capaz de incinerar uma grossa parede de carne de sapo em questão de segundos Vale lembrar que era o estômago de um sapo que cuspia fogo Isso é, já tinha grande resistência contra fogo E naquela situação ele não só incinerou a carne do sapo O amateraço foi capaz de queimar também através de concreto e madeira Mas mesmo tendo todo esse calor, sendo caliente O amateraço sempre mostrou incinerar o alvo lentamente Bom, já temos uma base pra saber que o amateraço tem um calor muito Mas muito mesmo, sério mano Põe muito nisso Superior ao fogo comum e até fogo ampliado por chakra O jubi já foi atingido diversas vezes por amateraços amplificados de Sasuke Uchiha E agora a madara tem a mesma resistência que o 10 caudas Ah, ainda não é o suficiente pra você? Então saca só Madara foi completamente dilacerado por um Hazen Shuriken de lava E saiu ileso segundos depois Isso mesmo meu querido nerd, lava Ou seja, se você quiser matar o madara com fogo Vai ter que mandar pesos pesados como tocha humana, surtur ou vulcana E ainda assim não é garantia que eles possam derrotar esse cara Por quê? É simples cara Madara não tem somente a regeneração e a resistência do jubi Mas também a de Senju Hashirama Que se curava de lesões graves em minutos Ok, ok, já deu pra entender O cara não morre com fogo Ah, é só arrancar a cabeça dele Opa, 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 opa Agora chegamos a uma área perigosa Mas será mesmo? Hidanda Akatsuki já foi decapitado pelo menos umas 3 vezes no anime E continuou vivinho da Silva Mesmo com a cabeça separada do corpo Ele é tipo Deadpool, tá ligado? Enfim, se o Hidan consegue Será que o Madara pode fazer algo parecido ou até melhor? Ai, mas o Hidan é imortal Sim, ele é Mas o Madara não alegou ter conseguido a imortalidade também? Será que o poder do deus Jashin O deus que o Hidan faz sacrifícios É maior que o poder do jubi junto às células do Hashirama? Hum, não sei não, viu? E olha que o jubi não é só a fonte de todo o chakra Mas é também o progenitor de tudo que existe no mundo de Naruto É um deus que criou os países E tinha o poder de engolir oceanos, dividir a terra e transportar montanhas Ele já foi visto várias vezes Criando clones diretamente de sua massa corporal E mais tarde foi mostrado Sendo uma extensão da sua capacidade de se regenerar E remover partes de seu corpo Se essa coisa consegue fazer tudo isso E ainda mais Afirmar que Madara Que além do jubi tem as células de Senju Hashirama Poderia ser morto por decapitação Ou por meios similares É meio difícil De qualquer forma Vamos riscar essa da lista Decapitação, fogo, cortá-lo no meio Atravessar seu coração Destruir seu pulmão junto de metade de seu corpo Tudo inútil Fora a decapitação e o fogo As outras coisas que citamos já foram comprovadas inúteis no cara do cabelão Mas agora vamos apelar ainda mais É justo Afinal ele é o Uchiha Madara, brother Você teria que ser mais rápido que a regeneração do Madara Se quisesse matá-lo E olha que ele se cura em uma velocidade surpreendente Recuperou metade de seu corpo em milésimos E sua cintura pra baixo em poucos minutos Então pra cortar esse cara em cubinhos Teria que chamar caras extremamente rápidos pra essa tarefa Como o Goku, o Superman, Flash, o Zenbolt Não, esse não é tão rápido quanto os outros Todos esses caras poderiam não só cortar o cara em cubos Mas também a um nível molecular Aí sim, hein, mano Uchiha seria morto, viraria defunto, presunto, empanado Ou como quiser chamar Bem, sim, ele seria morto se fosse dilacerado dessa forma Caso as Gudodamas deixassem As Gudodamas são esferas maleáveis que podem desintegrar a matéria E Madara pode moldar essas esferas em escudos Pra se proteger de qualquer ataque Impedindo que ele seja morto Mas esses personagens que citamos aqui São verdadeiros velocistas Conseguiriam bater no Madara Sem que esse tivesse tempo de usar o seu escudinho Ah, por falar em destruição a nível molecular Desintegração provavelmente funciona pra matar o Madara Com certeza Todas as moléculas do corpo do Uchiha seriam transformadas em pó E ele não teria como se regenerar RAAA, desvendamos o mistério P-p-p-p-peraí Apenas ataques físicos E golpes que possuam energia natural Podem fazer algum efeito no Jin Shuriki do Jubi Ah, cara Como nós vamos desintegrar um cara assim? Mas se existe um golpe extremamente poderoso A ponto de desintegração molecular É a Genkidama Ah, mas se não tiver energia natural não funciona É por isso que citamos a Genkidama Que é um ataque criado Pedindo a energia de todo o ser vivente do universo Incluindo da natureza Agora sim Madara não tem escapatória Cês querem saber? Madara também poderia ser morto por asfixia Apesar de tudo Ele ainda é um humano E não tem nenhuma técnica que adicione ar em seu pulmão Ou coisa parecida Se ele for, por exemplo, jogado no vácuo Ou no fundo do mar Ele morreria com o tempo Ai, mas no The Last O Naruto estava na lua E respirava de boa Até a Sakura conseguiu Então o Madara respiraria de boa Na verdade Não teve nenhuma explicação Pro fato de que os ninjas respiraram fora da terra Pode ser que naquela situação do filme Houvesse uma barreira de chakra Que tinha um efeito similar A atmosfera da terra Ou sei lá Pode ser pura piração do Kishimoto Mas não temos explicação pra isso Então jogar ele no espaço Ou no mar Continuam sendo formas de matá-lo Bem, nerds Com esses fatos Conseguimos ver Que apesar de poderoso pra caramba O Madara não é tão imorrível Quanto dizia ser E você? Conhece mais uma forma de matar o Uchiha? Deixe aí nos comentários E curta o vídeo Pra dar aquela força de sempre Até a próxima, nerds! Ah, e se alguém reparou Na minha voz fanha É porque eu tô meio gripado É, não tá fácil pra ninguém, nerds! Falou! E aí, eu tô meio gripado E aí, eu tô meio gripado